Leão na seleção, o meia João Fernando, da fábrica de talentos do rubro negro, foi convocado para a seleção brasileira SAG 15. Vamos, Leão, pega Leão, fábrica de talentos. Se você chegou até aqui, você é VIP, deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações. E comenta bastante, hein? Vitória acertou a contratação do atacante Janderson, do Ceará. Clube baiano desembolsará cerca de 2,3 milhões de reais pelo jogador de 25 anos na atual temporada. O atleta marcou um gol em 16 jogos disputados, a rouba de oelho ISR e POURT. Vem, a candidata, a rouba de oelho ISR.